Presta atenção nessa imagem, ó. Aconteceu na região central de Governador Valadares. Cadê a imagem? Tá lá a imagem, ó. Próximo ao mercado municipal. Uai, uai. Rapaz do céu. O motociclista tá parando o semáforo. É abordado por um assaltante. Isso foi em São Paulo ou foi em Governador Valadares, equipe? Não. Isso é no mercado central de São Paulo? Isso é no mercado central de Valadares? Ah, cês tão de brincadeira comigo. Isso aqui tinha no boca a uva. Ah, o que que é isso, gente? Eu tô aqui esbasbacado, assim que fala, Lamonier. Eu tô assustado é com o horário mesmo, meu diretor. Volta a imagem pra gente ver. Na hora que as pessoas tão tomando café, lá, 8h13. Gente, que conversa é essa? Deus é mais... Eu não tô entendendo é mais nada. Isso ali é quase esquina com Afonso Pena, não é, ô meu diretor? É, a Quintino Bocaiúva com Afonso Pena, né? Porque o fato tá acontecendo na Quintino Bocaiúva. É, ele aponta lá, ó. O assaltante, o objeto pra vítima, exige que ela desce da moto e depois foge com o veículo, né? Ué! Deixa eu chamar o Ivan Duarte. Ô Ivan! A imagem é assustadora, porque a gente tá em Governador Valadares no leste de Minas, né? Aparecendo coisa lá da capital. É, ô, de Belo Horizonte, São Paulo, outra capital. Mas não é, não. A pergunta é, a polícia já conseguiu localizar esse autor do crime aí, ô Ivan? Ainda não, Nicomedes. Tá solto aí pelas ruas, mas a sua associação é muito bem feita, viu? Parece realmente cenário de situações que se passam nas grandes capitais, né, desse nosso Brasil. Como você falou, Nicomedes, pra gente explicar melhor, essas imagens rodaram muito nas redes sociais. De fato, o caso acontece na rua Quintino Bocaiúva. Só que se o telespectador observar um pouquinho lá em cima na imagem, no final da imagem, ali é o cruzamento com a rua Afonso Pena. A câmera de segurança flagra o homem abordando o motociclista. Em seguida, ele coloca um objeto na barriga deste motociclista e fala, vamos, vamos, você perdeu. O motociclista, então, entrega a moto e um aparelho telefônico e o suspeito foge. Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem disse para o motociclista que estava armado. Aí a polícia começou as diligências, né, as famosas buscas pra tentar apurar esta situação. Uma outra vítima foi e apareceu relatando que um suspeito com características parecidas ao desse roubo, né, tentou roubar o capacete dele e também a motocicleta, momentos antes deste roubo aí se concretizar. Só que neste caso que eu estou falando aqui agora, do capacete e também da motocicleta, que, motocicleta, né, que aconteceu anteriormente a este, funcionários de uma obra ali da região conseguiram impedir que o roubo acontecesse. Nico, a polícia militar continuou, continuou, né, apurando o caso então. E uma pessoa disse que viu um suspeito com uma moto parecida fugindo o sentido ABR 116 e que havia deixado cair um objeto. Os policiais então foram até o local e constataram que era uma falsa arma de fogo. Então, Nico, a polícia ainda segue procurando por este suspeito, conseguiu apreender uma arma falsa e se o telespectador souber de alguma coisa, tiver alguma informação a respeito deste caso, pode denunciar através dos canais oficiais do Disque Denúncia, né, 181 e 190. Nico. Eu estou aqui estupefato, outra palavra esquisita também, Ivan. Eu estou aqui boquiaberto. Eu estou aqui sem... Isso é no centro de governo... Você que não é de governador, Valadares, essa imagem que mostrou ali... Coloca aí, diretor, por favor. Isso é na Quintino Bocaiuva. Perto do mercado municipal, em governador, Valadares. Oxe, agora... A pessoa vem no meio da rua com uma suposta arma. Não. E quem está pilotando não pode se dar o luxo de achar que se é arma ou se não é arma, não. O rapaz ali fez certinho, entregou. Agora, de manhã, rapaz. Oito da manhã. O que as forças de segurança falaram sobre isso aí, hein, equipe? Alguém pronunciou? Alguém da polícia? De posse da imagem? Será que fizeram aí? E olharam pra onde que foi essa moto, se foi atrás? Eu achei tremenda ousadia, hein? E a pessoa desesperada lá, olha, você vê. É um trabalhador, né? Toma um prejuízo aí, ó. Olha. Para, 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 para. Eu estou com a arma aqui. Perdeu, perdeu. Assim que fala, né? O Ivan contou que eles falaram isso. Olha lá. Joga o capacete do sujeito no chão. Outro capacete, né? E me dá a moto aí. Ah, mas eu comprei a moto, estou pagando ainda pra sei lá. Dan, sai fora, sai fora. Vai lá. Unta na moto, vai embora. É, vai lá, Darius. Obrigado, Ivan. Eu, hein?